E aí, rapaziada, beleza, mano? Rapaziada, trazer pra vocês o que hoje aí, mano? Localização do bunker, mano, do bunkerzinho, mais um. Já nem sei quantos bunkers tem aqui, acho que esse aqui é o quarto bunker tem no canal, mano. Você vai ter bunker no canal daqui a pouco. Vai ser Guedes Bunker, o nome do canal. Você tá louco, mano. Uma referência aí pra vocês, fácil, fácil, sem erro, certo? Esse bunker aqui, rapaziada, ele é bom de farm. Ele até que tem um farm maneiro, tá? Mata ali. Tem um farm maneiro e tem um easter egg também, mano. Tem logo o easter egg do Mario lá dentro, a gente já vai pegar a referência já. Vocês vão estar ligados já no que eu tô falando. Tem um lootzinho maneiro, tem um lootzinho maneiro, coisa fina. Bom, tem que matar esses robôzinhos flutuantes aí, tá ligado? E tem umas minas terrestres também, ó. Aí tem que... Ai, ai, ai. Quase que eu vou pro ralo. Certo? Então acho que tem mais uma lá embaixo, mas a gente mata ela lá daqui a pouco. Eles matam, ó. A gente destrói ela lá daqui a pouco. Aqui já tem uma conversa, eu vou pegar a conversa, colocar aí pra vocês, tá? E se vocês quiserem ler, vocês dão uma pausa no vídeo aí, vocês leem aí a conversa. Eu não vou ler essa bagaceira aí, não. Certo? Aqui tem outra mina terrestre. E ali tem mais uma mina terrestre na minha frente ali, ó. Bem ali, ó. Cachorro latino, vambora. Isso não é cachorro remoto, isso não é moto é caminhão. É sempre assim. Ó, aqui, rapaziada. Caco de habilidade, hack rápido. Se fosse dois, dava pra fazer um glitch aí. Dá pra jogar um glitchzinho aí. Componente de hack rápido e euro dólares, beleza? Eu vou pegar todas essas paradas aqui. E aqui embaixo, aqui, ó. Aqui que tá o easter egg aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Mas vamos dar uma luteada aqui, ó. Mais um caco de habilidade de hack rápido. Componente de hack rápido, dois. Beleza? Aí aqui, eu acho que não tem... Tem aqui, ó. Tem... O que é isso aqui? Munição de escopeta. O que mais que tem aqui? Tem aqui, ó. Coisa boa aqui, rapaziada. A danada aqui, ó. Ó, ó. Mais uma também, né? Acho que já é a terceira, a quarta localização de hachura que eu tenho aqui, mano, no canal. Mais uma hachura, mano. Mais uma. Rapaziada, eu não vou pegar, não, mano. Porque se não eu vou pegar, eu vou acabar destruindo. Então, deixa aqui. Porque eu já tenho, mano. Então, mas quem quiser, tá ligado. Já tem uma hachura aqui também. E aqui, vamos pro easter eggzinho aqui. O easter eggzinho tem que ir mais ou menos, tá, rapaziada? Mais ou menos. Ó, vou pegar aqui. Pega a referência aí, ó. Foi mal. Mas a princesa tá em outro castelo, mano. Pegue-me se for capaz. Atenciosamente, mal. Fala, isso não é uma easter eggzinho? Uma referência pro Mario, mano. Quando o Mario vê que tem que salvar a princesa, vai lá. Com certeza, mano. Com certeza não, né? Mas é muita, muita referência, mano. Foi mal, mas a princesa tá em outro castelo. Um easter eggzinho do Mario aí, né, mano? Esse jogo é cheio de surpresas, viu? Cada uma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tem aqui, ó. Que isso? Componente de item lendário. Ó, que interessante. Boa. Boa. Por que que ainda tá falando? Encontro Tucker. Quê? Ah, não. Não é mais pra aqui. Beleza, rapaziada? Então, mano. O vídeo é esse. Bunkerzinho aí pra... Com easter eggzinho diferente aí pra nós. Tem mais uma coisa aqui. Que é isso? Latch. Mais um banquezinho pra nós. O farm até que... O que salva esse bunker é a Ashura, né? É o que salva o bunker é a Ashura. E o easter eggzinho do Mario ali. Beleza, rapaziada? O vídeo é esse. Fique com Deus. Fique na paz. Valeu. Falou. E eu fui. Eu vou matar aquele maluco lá em cima. Aquele cara lá, ó. Toma. Falou, rapaziada. Aquele abraço.